Fala galera, beleza? Vocês estão na área anualmente com mais do que vocês E no vídeo de hoje, galera, vocês vão ver aí a mini 1620 finalizada, né? Uma das mini bicudinhas aí mais top da internet, cê louco, então simbora Então em 3, 2, 1, pega aí galera esse mega videoclipe da minha miniatura 1620 que ela merece, tá bom? I am good-hearted, but I'm just getting started But my eyes on the target, now, now You're the better than what I still can go down I am good-hearted Best to give me your loyalty Cause I'm taking the world, you'll see They'll be calling me, calling me They'll be calling me royalty Best to give me your loyalty Cause I'm taking the world, you'll see They'll be calling me, calling me They'll be calling me royalty They'll be calling me royalty They'll be calling me royalty Só que sei, pouco de que Just know what I'm saying and saying Now, now They love me, but then I guess they'll never learn Every time I break, there's just no pain to burn We'll never, never, never learn They're the better ones, they're the king of dawn High of the law Best you give me your loyalty Cause I'm thinking what you see They'll be calling me, calling me They'll be calling me royalty But you give me loyalty Cause I'm thinking what you'll see They'll be calling me, calling me E é isso aí galera, vocês viram aí né O videoclipe, nossa galera Ficou chulo demais hein, finalmente hein O 1620 tá pronto, tá terminado hein Isso é louco Olha que top que ficou galera Olha, antena PX né Ó, funcionando, tudo no lugar E eu acho que eu não esqueci de nada né Show né galera Vocês gostaram aí, do videoclipe do 1620 finalizado Se inscreve no canal e deixa seu like que ajuda nóis demais, tá bom? E é nóis hein Olha que top que ficou galera ó Eu coloquei a dianteira toda blackzona né Toda preta, sem nada de cromado né Ficou top demais hein Bandidão hein Na soca Eu fiz ele mais originalzinho né galera Eu não arqueei muito né Só de um grauzinho né Cês sabem, lá no início eu dei um grauzinho nele E a frente eu já soquei bastante Olha a altura padrão Sad doido Olha Bagulho doido Nuh Então é isso aí galera ó Como eu estou dizendo, ficou tudo no lugar Setas eu adicionei, acho que foi ontem né Pra finalizar mesmo E show hein Tinha dado um descascadinho na grade Mas já resolvi né Foi fácil de resolver, ainda bem né Deu vários problemas galera Antes de eu terminar Mas é isso aí, eu terminei ó Tá num brilho também galera Sem o Prime Sem o verniz já tá num brilho ó Como vocês podem ver lá ó Meu dia doido E a antena PX É massa hein Sem o verniz já tá assim nesse reflexo Imagina com verniz Eu nem passei né Esqueci de comentar com vocês aqui ó Eu só adicionei a antena PX no lugar errado né galera Era aqui em baixo aqui Mas aqui em cima também ficou bom né galera Era aqui em baixo aqui no vinco do capô aqui ó Ah mas eu furei no lugar errado na última hora aí né galera Mas tá bom Tá bom? Foi antes de pintar que eu furei aí E é isso Mas ficou bom aqui em cima também É bom que ela ficou mais alta né Aí ó É só isso aí de detalhe que eu Acho que eu errei né No 1620 Que era aqui em baixo aí Eu pus a antena lá em cima No vinco da porta E era do capô Mas tá bom Ficou muito top E ela funciona mesmo E é isso aí Olha o brilho Do chassi e tudo mais né A carroceria tá brilhando galera Joguei verniz em cima desse adesivo Pra ver se ele não desbota dessa vez né Que o do FNM desbotou né E é foda né galera Aí ó Como que ficou top ó Olha Igualzinho mesmo galera Ficou sem exagero né Ficou uma 1620 no talento mesmo A escadinha Pintei ali como vocês podem ver ó O huraquinho da chave né A maçaneta e tudo mais Ficou top demais hein Olha Que bacana que ficou E a traseira Cê é doido Ó Lameirinha da Mercedes ó Aqui No brilho E lá também ó Beleza Adesivo azul aqui né Sem ser preto com branco Ficou top Caixa aí ó Caixa de cozinha né Tudo pintado O milho eu custei pintar né galera Foi umas 3 vezes pra pintar aquele milho ali embaixo ó Foi foda hein Olha que massa que ficou A frente Uh Bagulho doido A placa lá tudo certinha Ó César miniaturas YT ó É isso que tá lá tá bom galera Salmo 91 Ano 2024 Cê é doido E aí Combinou ou não combinou E é isso aí Foi isso aí que eu planejei pra placa tá bom Show demais que ficou ó Qual seria galera os detalhes ó Ficou bacana não ficou Cê é doido rapaz Eu curti demais galera E tá mais azul na câmera do que ao vivo aqui tá bom Aí por cima por dentro eu fiz esses 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 Risquinhos e esses pininhos aí ó Só pra simular mesmo os Os pregos né galera E ficou muito show mesmo Então é isso aí Vamos falar da traseira Ó ó Faixa refletiva né Lameirinha lá Nossa ficou show demais Olha lá ó Todos os fios né galera Tudo mais ó Todo suporte Todas as coisas eradas Foicas de freio Show hein Como eu já disse Lameirinha da Mercedes né Ó a plaquinha aí ó César miniaturas YT Salmo 91 Ano 2024 E lá ó Rápido verdura Glória a Deus ó Cês tão ouvindo né E aqui é César miniaturas 78 O bagulho ficou doido demais hein Aí ó E aqui galera Uma frase que eu Que eu tenho lá no canal né Deus Sabe o que faz Fala no meu canal Pra quem não viu hein Tem essa frase lá no meu canal E também eu coloquei Lameirinhas tá bom galera ó Tem desse lado E do outro lado ó Tá bom Da Mercedes tá bom Aí ó Escadinha Todos os detalhes aqui ó Igualzinho 1620 mesmo Esse tanto de fio aqui Essa coisa erada Ficou show Aí o pinguinho Na maçaneta Imitando o buraquinho Da chave E ali tem um Um vidrinho Tem um negócio simulando Vidro Espelho né Olha que show que ficou Então é isso aí galera ó Como eu estou dizendo né Ficou 1620 assim ó Lá tem a caixa de cozinha né E aqui tem as caixas de ferramentas Olha como ficou Show esse kit Tudo azul hein Isso é doido Olha Escapão Suportezinho ali de escape né Como vocês podem ver A lameirinha lá do outro lado Olha ó Olha Ficou muito top galera Muito bonito mesmo ó Hum Que lindo que ficou galera ó Esse kit Essa combinação Agora eu vou mostrar o fundo galera Só para finalizar o vídeo com vocês tá bom Aí galera O fundo ó Ficou sem gambiarras né Ficou nos parafusos ali fixado na Na cabine né Tá bom O escapamento aqui né Vai ligado ali na frente É isso mesmo Termina aqui Olha galera E a carroceria não é pintada ao fundo tá bom É na cor da madeira mesmo hein Igual de verdade fica Aí ó Que massa que ficou sem gambiarras né Ó As poicas de freio Tudo mais né As A bolsa lá ó Pra quem não sabe Ele tem bolsas né Bixigão né De suspender o eixo aqui Tem um suporte aqui também né Mas não funciona Mas é só para coisa mesmo Aí ó O eixo cardão Igualzinho de verdade mesmo Top mesmo Olha como ficou bonito E gira mesmo tá bom galera ó Ó Assim ficou o fundo dele Sem gambiarra tá bom Igual de verdade Ficou muito top Eu amei do jeito que ficou esse projeto Esse 1620 E é isso aí galera Assim ficou o nosso 1620 Massa né Isso é doido Ficou bonito demais galera Ficou muito lindo Eu amei Ficou mais bonito na câmera ainda né Que ficou um azul mais Diferenciado Massa Que ficou hein E será que é baixo o bicho Eu não sei não hein Olha lá Quase pega ó Massa demais Mais uma vez galera Se você gostou do 1620 Finalizado né Do jeito que ele ficou Se você imaginava que ele ia ficar assim Comenta aí Comenta aí nos comentários abaixo galera E escreve tudo aí que você Achou né galera Desse 1620 Desse projeto né E deixa o like Se inscreve no canal Que ajuda nóis demais Tá bom E é nóis galera Então esse foi o vídeo do 1620 Finalizado galera A famosa bicudinha aí ó A famosa bicudinha Uma das mais top aí da internet Em miniaturas Ficou top demais galera Show demais hein É nóis hein Os guris das miniaturas Então esse foi o vídeo Se você gostou Deixe seu like Tamo junto galera Valeu é nóis e fui Até o próximo vídeo Música 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 Se inscreva no canal.